Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. E por que eu falo isso? Porque a cada vez que você fala isso, você manda para o seu subconsciente o sentimento de que tudo vai dar certo, que não importa os perrengues, tudo vai dar certo, tudo já deu certo, da maneira como você quer. E quando eu digo que você atrai tudo que você tem, vamos lá, no amor, no romance, no relacionamento, como é que a lei da atração funciona? Se você gosta desse tema, já deixa o seu inscrito, já dá o seu like e manda a sua pergunta que pode ser o vídeo de amanhã. Vamos esclarecer a dúvida de muita gente, né? Porque amor e lei da atração, que tema, né? Mas é muito comum, é mais comum do que você pensa que é. Então vamos lá. Hoje eu recebi uma mensagem cedo de uma seguidora, o nome dela é Mariana, e ela me deixou falar o nome aqui, né? Olá, Jânio, meu problema é afetivo. Será que a lei da atração pode mudar a minha situação? Estou apaixonada por um cara que não dá a mínima para mim. Temos um relacionamento, mas eu acho que ele me trai. Falo isso porque já me disseram e quando pergunto, ele desconversa ou não me convence. Já tentei sair à noite, mas isso foi um fracasso, atrapalhando até a noite das minhas amigas. Durmo pensando nele, acordo pensando nele, não consigo trabalhar ou me interessar por nada. E o pior é que ele sabe disso e não faz nada para melhorar. Aceito calada. Dou presentes para despertar o interesse dele, mas paguei uma viagem e brigamos o tempo todo. Foi um desastre. O que fazer para esquecer? Ou será que a lei da atração pode me ajudar? Ele é lindo, é tudo o que eu quero num homem, mas estou cansada de viver depressiva. Minha família e meus amigos dizem que eu mereço coisa melhor. E já estão me tratando, já estão até tratando mal ele. E o que me faz me afastar da minha família? Não sei o que fazer. Mari. Mariana. Então, Mariana, o que a lei da atração faz? No sentido do romance, do amor, né? Ok. Tudo que você atrai, é o que você deseja. Então, digamos assim, eu tenho um modelo de homem na cabeça, tá? E eu tenho, eu exalo, eu mando para o universo esse tipo de homem que eu quero. E ele vem. Mas também tem as crenças. E por que eu digo as crenças? Que todo mundo tem, tá? E dizem que a crença mais difícil, o Dr. Hill Lane mesmo dizia que a crença mais difícil de limpar é a raiva que a mulher tem do homem. Dizem que o homem não presta, que o homem trai, que o homem é isso, é aquilo. Essa é uma coisa que a gente vê seguido, sendo falado por mulher. Que a homem é tudo mesmo, o homem é tudo igual. E o que é que nós atraímos? Mais motivos para pensar que o homem é tudo igual. Que o homem não presta. E eu falo isso até por mim, porque eu já passei por isso. Quando eu conheci o meu marido, eu tinha uma imagem de homem na cabeça. Eu tinha um tipo físico, um tipo de personalidade, um tipo de cara com atitude que eu queria. E ele veio. Só que eu também tinha crenças contra a traição. Eu não queria um homem que me traísse, porque meu pai traiu minha mãe. Então eu tinha um certo trauma desse tipo de coisa. E ele também veio. Porque quando eu conheci o meu marido, não que ele tenha me traído com outras, mas quando eu conheci ele, ele estava enrolado. Eu nem sabia que ela estava na vida dele. Só que era o seguinte, Mariana. Aqui você diz que ele não dá a mínima. Você fala que você está apaixonada por ele, que ele é tudo o que você quer, mas pelo jeito é físico. Ele é lindo. É tudo o que eu quero. Mas aí que está. Tem gente que, quando faz o pedido para o universo, ela só pensa na aparência. Só que a pessoa, o ser humano, ele não é só aparência. Ele também tem que ser um cara legal. Um cara que te faz feliz. Ele tem que ser um cara que se manifesta, que te corresponde. Que você se sente correspondida, né? Então, pelo jeito aqui, e você já chegou ao ponto de dar presentes para despertar o interesse dele. É o que você fala na mensagem. Então aí, a sua autoestima é que está muito baixa. Porque o amor ideal, o cara legal, ele não te faz sofrer. Ele não te despreza. Ele não te, sabe? Ele não abusa, né? Das coisas que você faz por ele. O cara ideal, ele faz por você também. Ele te faz o certo. Ele faz você se sentir amada também. Não só você fazer as coisas por ele. Porque eu cresci num modelo, tipo, lembra das revistinhas que tinham, os romances, comprava até em banca de... Banca de revista? Nos anos 70 e 80? Eram muito famosos. Júlia, Sabrina. Eu lia muito disso. E eu fiz aquele tipo, tipão do cara, daquelas revistas. Então eu queria um cara que me seduzisse, que, sabe, mas que ao mesmo tempo fosse carinhoso, fosse gostoso, fosse aquele cara que tem a pegada, né? Mas que me tratasse bem. Que me... Que me seduzisse, entende? Mas que eu me sentisse amada. Que nem aqueles romances. E eu tinha isso. E eu casei antes de encontrar ele. E a pessoa era morna. Acabou justamente porque eu perdi o interesse. Porque a pessoa era morna. Era... Né? Mas... Tudo bem. Não era o tipo que me seduziu. Então... Você parou. Acabou. E muito disso, até aparecer a pessoa certa, tem esses... Esses altos e baixos. Pessoas que entram na vida da gente. Que saem. E que não era pra ficar. Não era pra ser. Meu pai tinha traído a minha mãe. E eu tinha... Morria de medo de pegar um cara que me traísse. Eu tinha essa crença de que eu não queria um homem pra ser... Meu marido não podia ser traidor. Tá? E quando eu conheci o meu marido, como ele era um homem bonito, um homem atraente, tinha uma mulher atrás dele, né? É... E quando eu soube, me causou um certo desconforto. Porém, isso assim, tô falando de dois, três meses de relacionamento. Quando eu conheci o meu marido, ele tinha namoradas. Ele era livre. Ele morava aqui nos Estados Unidos e ia passear no Brasil. E ele tinha as namoradas lá. E ele via algumas vezes quando ele ia pra lá. Só que a vida dele, a partir do momento que a gente se conheceu, começou a ser comigo. E tava tudo bem. Até que eu fiquei sabendo que tinha alguma pendência lá. E eu comecei a pressionar. Só que em momento nenhum ele desconversava. Ele falava, ó, eu vou resolver, tá? Fica tranquila. Fica comigo. Porque eu vou resolver. No começo, aquilo me pareceu um pouco de encebação, né? E eu tinha, assim, meus medos, sim. Mas tudo se resolveu. A gente começou a morar junto. Então eu tinha certeza de que a pessoa estava correspondendo ao que eu tava sentindo. porque ela poderia ter ficado lá no apartamento dele, eu no meu, e a gente ficasse meio, né? Mas não. Virou um relacionamento de todos os dias. Acordava comigo e dormia comigo. E a gente até hoje é feliz. Entendeu? É um relacionamento que já está há 16 anos. E a gente continua vivendo com a mesma intensidade. Até mais do que era quando a gente se conheceu. Então teve essas coisinhas, mas tudo bem. São coisas que, pra até você conhecer a pessoa que você está, tá? Te deixou. Mas o que eu quero dizer é que o meu medo, a minha insegurança acabaram. Porque ele me dava a segurança que eu queria pra continuar aquele relacionamento. Eu, entendeu? Ele me pedia essa chance, essa oportunidade de esclarecer tudo e de daí eu dei. E eu não me arrependo porque hoje é meu maridão. Criou meus filhos, né? Terminou de criar meus filhos e foi tudo bem. Agora, no caso, Mariana, eu não fazia nada pra cativar essa pessoa. Eu continuava a minha vida como sempre foi. Eu não fiz nada extra pra que ele demonstrasse que estava legal comigo, tá? Foi tudo natural. Era solteiro, ele era livre, mas ele foi limpando e arrumando as coisas até que a gente, pum, começou realmente a assumir uma relação. E dali pra frente foi tudo bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas mudam? Mudam. Claro que mudam. As pessoas mudam. Se elas tiverem interesse. Ninguém muda ninguém. Agora, o que eu estou vendo aqui é que você está sofrendo e não é uma coisa passageira ou não é o sofrimento porque ele está te traindo com alguém. Você nem sabe com quem ele está te traindo. E ele não faz por onde que você fique com ele. Então, é uma situação de autoestima. A lei da atração está te dando exatamente o que você está vibrando. Você está vibrando no sofrimento, na traição, no medo. E é isso que a lei da atração está te dando. Agora, ela pode te dar algo melhor? Pode. a partir do momento que você melhorar a sua autoestima, se dando coisas boas, essa viagem que você deu para ele, vai você. Faz uma viagem você, sozinha, ou com uma amiga, e vai se divertir. porque ele, você mesmo diz aqui, você está dando presente para atrair a atenção dele, para despertar o interesse dele. E pagou uma viagem, só brigaram. Larga a mão. Vai cuidar de você. Na hora que você estiver com a sua autoestima lá no alto, esse cara, ou ele pode vir rastejando atrás de você, ou você pode descobrir alguém melhor. E acredite, meu amor, existe. Às vezes você está tentando a coisa errada. E ser lindo não significa tudo. Beleza não põe mesa. Pode ser o tipo, o tipo de homem que você acha bonito, sim, mas manda para a lei da atração o tipo de personalidade que você quer. O que você quer desse relacionamento. Como você quer ser tratada. Como você quer que a sua vida seja. De repente, a lei da atração pode até fazer este sujeito mudar e voltar para você na boa. Do jeitinho que você quer. Mas, se você está sofrendo por alguém que só está te pisando, 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 ou você está com a pessoa errada, ou você precisa aprender e começar a melhorar a sua autoestima. Sua, entendeu? Mandar para o universo que você quer alguém que te faça feliz. porque é esse o interesse de toda mulher, não é? Ser feliz. E do homem também. Então, às vezes, você está brigando, batendo na porta errada. Mas, limpa a vergonha, o medo de ficar sozinha, o medo de não merecimento, e vai ser feliz. Vai, pega essa viagem ou passa outra viagem que você vai ver coisas. Nossa, eu duvido que quem pega e faz uma viagem num lugar gostoso e legal não chega revigorada, não chega descarregada, recarregada de energia boa. quando você cuida de você, o universo vai te dar mais motivos para você acreditar que vai te dar mais motivos para você ser feliz. Entende? Ao passo que a lei da atração está funcionando na sua vida, só que está funcionando na onda do... Você está focando na traição, no medo, no desconforto, na insegurança, e é isso que o universo está te mandando mais. Então, corta isso e vai viver a sua vida, vai ser feliz, porque ninguém nasceu colado com ninguém. Então, não existe essa coisa, você não vive sem ele? Lógico que você vive. Lógico que você vive muito bem, mas você precisa de um tempo para você se sentir bem. Aí você vai perceber que esse cara, igual ele, tem vários. Homem bonito é o que não falta no mundo. Agora, tem que ser um homem legal, tem que ser um homem que te ame, tem que ser um homem que te valorize. Aí sim, aí está legal. Então, você só vai conseguir essa pessoa quando você começar a se amar. É ser para ter. Quando você rasteja atrás de alguém, é sinal que a sua autoestima está no chão. Levanta. É possível levantar? Ou, claro, é sempre possível levantar a autoestima. Se olha no espelho, fala coisas boas, visualize um cara legal, bacana do seu lado, apaixonado por você e que você esteja feliz com ele. É isso que o universo vai começar a procurar no radar lá. Cadê, cadê, cadê o quê? Está procurando pela Mariana. E é isso que o universo vai te dar. Agora, enquanto você focar na tristeza, tentando, ai, mas eu queria arrumar ele, eu queria que ele fosse, pode até ser, pode até ser. porém, não vai ser agora, do jeito que você está agindo, do jeito que você está vibrando. Pode ser em outra hora, não estou falando que as pessoas mudam, entende? Agora, o problema estava em mim, eu limpei em mim, essa, essa, esse ranço da traição, esse ranço de homem mulherengo, eu limpei em mim. E eu comecei, automaticamente, ele me mostrou que eu podia confiar. eu comecei a me sentir segura para confiar nele. Foi isso que aconteceu. Se ele não fosse a pessoa certa, alguma coisa teria acontecido e a gente teria se distanciado. Então, problemas acontecem ou porque você está focando naquilo, ou porque você está criando um problema onde não existe, ou o problema existe, está sendo visível, mas você não quer aceitar. Então, começa pela sua autoestima, começa roponopono, limpando, limpando, limpando todas as crenças, tá? Irritação, desconforto, insegurança, raiva, vergonha, culpa, não merecimento, começa a fazer o roponopono para isso. E começa a visualizar a sua vida com alguém, você feliz. Começa a visualizar você feliz, porque você feliz está mandando uma mensagem de que, opa, ela gosta, ela quer situações para ser feliz. Você vai ver como as coisas vão começar a aclarar. vai fazer uma viagem, vai para a academia, não para descontar no saco de pancada lá, a raiva que você tem. Esquece, esquece e pensa em você, foca em você, que a sua vida vai começar a mudar, tá? não é de hoje que dramas de amor acontecem e essas coisas acontecem para que nós aprendamos a lidar melhor com nós mesmos, tá? A nos conhecer melhor. E é justamente isso onde está o autoconhecimento, o... a evolução. E vou te falar uma coisa, quando você começa a cuidar de você e a sua vida começa a melhorar, a lei da atração vai te mandar mais motivos para você gostar de ser feliz, o que acontece? Talvez esse cara volte e se ele estiver na mesma energia baixa que você está hoje, mas no caso você já vai ter levado, você não vai sentir nada por ele. Você vai falar, oh meu Deus, não sabe quando as pessoas falam assim, passa por relacionamento e fala assim, nossa, eu nem sei como é que eu sofria por essa pessoa, não tem nada a ver comigo. Sabe quando você fala assim? É quando você evoluiu. E aí você viu que aquele relacionamento não era o que você estava querendo, não era o que... Você já encontrou outro melhor, você já encontrou uma coisa que realmente vale a pena viver, tá? Então, presta atenção, para de sofrer, se dar valor, aumenta a sua autoestima, que você vai ver que o cara certo, o cara que vai te fazer feliz, o lado romance, não sei se é a sua intenção, mas era a minha, né? mas eu consegui o meu e eu estou feliz com o meu. Então, é isso que basta. Não interessa ninguém, o que os outros pensam não interessa, o que interessa é você ser feliz. Você está feliz? Então, continua. Vai melhorando a sua autoestima para que você não sofra. O foco é você. Se você está bem, está tudo bem. Se você não está, alguma coisa está no caminho errado que você tem que melhorar ou que você tem que aprender. Então, curta o processo e aprenda. Você vai ver que você vai pular na frequência energética e você vai achar ou pessoas bem ou aquele que estava aqui embaixo. Pode ser que ele evolua também e vocês vão ficar bem juntos. Tá bom? Então, beijo, aloha para vocês e eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, tá? E eu amo vocês. Beijo.